Música 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 É isso É isso O cara tá sentindo um cigarro Escuta o barulho Obrigado Por marihuana Marihuana maconha Capa Como que não, manito Prefiro uma coca Agora vai saber o que é uma conha Two Manito Como mata um macone Two Manito Prefiro uma coca Uh Não, coca não Manito Flow No Manito La Coca La coca La coca La coca coca É, uma coca-cola aqui, vai ver esse. Coca-cola. Ai cara, resenha demais. Boludita. Tem uma boludita também no Brasil? Ah, não. Não compreendo. Ô Betão, por que você não botou Mini Royale? Eu coloquei, mas puxou esse. Entendi também. Salvamos então. Argentina, mano. Tá no beta esse jogo, só pode. Eu quero ver como que isso aqui vai sair, tá? São três argentinos e um brasileiro. É, uma boa combinação, mano. Olha o corno aqui, pega o corno, pega o corno, pega o corno. Pega o corno, mata o corno. Tem mais corno. Lili, lili, mata o maluco. Calma, calma, calma. Tô com arma, tô com arma, tô com arma, tô com arma, rapaziada. Relaxa, o pai tá com arma. Se eu acertar os tiros, eu mando... Não tá saindo todo aqui de volta. Acá caiu um. Muerto outro, manito. Muerto outro, manito. Acabei com isso. Inimigo descendo na área. Vem aí, Nery, vem aí. Uuuu, não, me dá regaça. Tem muito como eu ajudar vocês, não. Puta que pariu, eu peguei uma 12 aí, não. Tá na cá, tá na cá, esse ali. Vai cá, são outros. Vai, 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 são outros. Vem aí, vamos lá. Vem aí, aqui não quer pegar o gato de mo**. Vem aí. Vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí. Tem outro lugar ali ó. Vem aí. Vem aí, vela. Aí. Acalma-te. Pensa cá. Au! Caiu o bagulho, mano. Acabou o meu mousepad. Boa namorantão. O que acabou de acontecer aqui, eu não faço a mínima ideia. Preciso de um... Oh, Betta, eles são VKs. Eles gostam de tudo. Ah, eu gosto. Escolha tão tirando em mim aqui. Estão tirando em mim aqui. Uh. Não tenho arma. Outra minha, aí. Passar a frente. Estão em cima? Vamos no edifício, com nós outra, aí. Um, não. São três, são três. Três? Três, vale. Três, vale. Três, vale. Ah, tá. Ah! Ah, bateu, manitão. Já tu. É mais um... Ah! Vai assegurar. No corpo ali, ô pochito. Uh, vou cair ali, não. Puta que pariu, eu errei. Errei muito. Eu derrubei o cara que te matou e o parceiro dele que você tava atirando me derrubou Cai na caixa Fui na caixa Ah subiu Não disse a gambiarra Estão retirando Se você é homem você vem Será que ele veio mesmo? Oxi calma ai Deita senhor Dentro desse prédio Dentro desse prédio Come comigo vem Tá porra o cara tá com a Boa 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 clica clica senão vou de vez Muito obrigado eu te amo Ah eu não tenho coisa Não tenho plate Eu derrubei caixa lá atrás vai Tô indo Os cara já cai sentado no vant não é possível não Ah tem um corno vindo ali Tá no teto Bem 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 Ah o cara tava no teto ainda tinha outro Marcado Precisava ter dinheiro pô Tá aqui tá aqui na minha frente ele correu lá pra trás A Portaela tá mandando as coisas Sim Posso Tá nesse outro galpão Porra aí arriba um pouquinho Boa Ai 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 Voltaram O Beto o Tavares tá chamando pra jogar Quem? Ai tem o Tavares O Tavares Hã Deixa eu nem acabar essa daqui que a gente vai lá jogar com ele Vant inimigo ativo Clipa E ainda foi confirmada Derrubei o meu derrubei o meu Derrubei o meu Derrubei o meu Boa To jogando caixa de munição aqui Caralho Caralho Tô jogando caixa de munição aqui Caralho Esses cara sozinho não Acho que não tenho como pegar minhas coisas Ah Será uma M4 que nem a minha Derrubado Aí tá, no outro Se for um correndo, se for um correndo Tem que olhar na direita, tá, rapaziada Pra cá, ó Aí você tá querendo demais, fica me olhando com uma sniper, né, irmão? Ah, o cara atrás de mim, velho, que isso Ele tava no meu corpo lá Me vinga, boluda É vocês e eles Tá na cara, né? Tá aí na frente Na loja Oi Eu vou te dar um, eu vou te dar um, eu vou te dar um Dois Ai, dois aí Três Três com dois Olha, os três últimos Muito bem, Maritos Muito bem, muito bem, muito bem Sim, sim Pra não saber que eu nunca levo desaforo Bato nesse cara, ainda tomo seu tesouro Na grande like com um mobizinho em jogo Empilhando o cast e as barras de ouro Risca no otário com esse santo Você já sabe que o pai é o teu Maritos